A defesa da presidente afastada Dilma Rousseff pediu que os áudios gravados pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, envolvendo políticos, fossem anexados ao processo. O pedido já tinha sido negado pela comissão e pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que alegou que os áudios eram sigilosos. Agora que o sigilo caiu, o advogado pediu novamente e recebeu outra negativa da comissão. José Eduardo Cardoso disse que vai recorrer ao STF. As falas destes áudios são expressivas. Fala-se que tem que se afastar da senhora Presidente da República para se evitar essa sangria na classe política brasileira. E, portanto, isso é o nosso juízo. É uma prova cabal, manifesta e inconteste daquilo que nós temos afirmado na nossa defesa. Ou seja, que este processo é um processo caracterizado e marcado pelo desvio de poder. A decisão que essa comissão tomou a respeito da não inclusão das fitas não decorreu do eventual sigilo que havia, mas sob o argumento que entendemos naquela oportunidade, que não era objeto desse processo. Nesta segunda-feira, a primeira testemunha a depor foi Ivo Correia, que trabalhou na área jurídica da Casa Civil. Ele corroborou a tese da defesa. Disse que a presidente afastada assinou os decretos de crédito de boa fé, já que recebeu pelo menos três pareceres técnicos favoráveis. Por isso, segundo ele, não houve crime. Ivo também afirmou que o Tribunal de Contas da União mudou de entendimento no fim de 2015, por uma decisão do plenário, que retroagiu e causou insegurança jurídica. O encaminhamento de um parecer do Ministério Público do TCU, em nenhum momento, equivale a uma decisão do tribunal. Se a jurisprudência pode mudar de uma hora para outra de maneira tão radical e gerar responsabilidade para trás, como é que eu vou assumir posturas e vou assinar pareceres, se depois eu vou poder ser responsabilizado por coisas que hoje o Tribunal de Contas, a CGU, a AGU, os órgãos jurídicos, os tribunais superiores entendem que é absolutamente correto e, eventualmente, com a mudança de postura, eu venho a ser responsabilidade. Técnicos do governo Dilma, os outros dois depoentes confirmaram o que disse a primeira testemunha. Declararam que, em outros anos, o governo já havia ditado decretos de crédito e alterado a meta fiscal com a anuência do TCU. Não houve, em momento algum, em toda essa cadeia, nenhum tipo de dolo. Nós fomos surpreendidos com a reinterpretação, e eu já disse isso aqui, do TCU. Eu cheguei à Casa Civil em outubro de 2015, exatamente quando houve a mudança de entendimento do Tribunal de Contas, de maneira que, a partir dali, todos os créditos nessas condições, créditos suplementares com base em excesso de arrecadação esperável de financeiro, foram editados, de fato, foram propostos por meio de projetos de lei e não mais por decreto. O ex-ministro da Educação, Renato Janine, que ocupou o Ministério de abril a outubro do ano passado, também negou que os decretos sejam ilegais, pelo menos os destinados ao MEC. Segundo ele, a edição foi para remanejar recursos disponíveis. Janine deu exemplo das universidades que vendem produtos e geram receitas que dependem dos decretos para serem usadas. Não se trata de dinheiro do contribuinte, trata-se de dinheiro obtido no mercado, por uma ligação que tem o ensino superior federal com o mercado e que é algo que todos queremos, que ela seja capaz de gerar receitas próprias sem prejuízo de sua missão. Aqui nunca ninguém criminalizou política anticíclica, política contra desemprego, programas sociais, não se trata disso. O crime reside, eu concluo, senhor presidente, na ausência da autorização legislativa diante do descumprimento da meta fiscal, que era a exceção que a LDO estabelecia. Este vai ser o primeiro caso, se porventura for acolhido, em que um presidente será responsabilizado por dolo, quando, na verdade, essa presidência da República, ela cumpria decisões do Tribunal de Contra da União.